Oi gente, eu vim passar mais uma receitinha pra vocês bem rapidinho. Hoje vamos fazer um chantilinho aqui, eu ainda não tenho essa receita no canal, aqui eu estou com 500 ml de chantilly bem gelado, meia caixa de leite condensado também bem gelado e 100 gramas de leite em pó. Tô medindo nessa xicrinha aqui, né? É 100 ml essa xícara. Vamos colocar aqui, todo o nosso chantilly tem que tá bem gelado, viu pessoal? Bem gelado mesmo e eu também coloquei leite condensado na geladeira pra gelar. Vamos colocar o leite condensado aqui junto também, colocar toda essa meia caixa, tem meia caixa só de leite condensado aqui, eu não coloquei tudo no vídeo, porque tava segurando com uma mão só, mas depois eu coloquei tudo. O leite em pó e vamos levar pra bater, olha. Eu comecei batendo pessoal na velocidade baixa da minha batedeira, pra não voar o pozinho pra todo lado, comecei a ir batendo bem, a velocidade bem embaixo, número 2 da batedeira. E conforme foi aumentando o volume, eu fui aumentando a velocidade da batedeira. Aqui já está batendo na velocidade 4 da minha batedeira. Não tem como eu falar o tempo exato, pessoal, porque vai de batedeira pra batedeira, né? Cada batedeira tem um tempo, ó. Já tá na velocidade 4, não, gente, né? 6. Tá na velocidade 6 da batedeira. Vai batendo, batendo e de vez em quando vocês levantam o bol da batedeira pra bater em cima também, né? Aqui, se eu não me engano, vamos ver se eu mostro, mas eu acho que eu já tô na última velocidade da batedeira. Batendo. Olha pra vocês verem, olha que lindo que fica. Olha, pessoal, ficou muito lindo e fica saboroso também. Eu ainda não tinha, né, essa receita de chantilly. O chantilly que eu estou utilizando é o Amélia, que eu só uso ele. Olha pra vocês verem, deu o ponto certinho, ó. Certinho, pessoal, o ponto. Ficou muito bonito. Eu vou vir confeitando um bolo aí no próximo vídeo pra vocês mostrando. É com esse chantilly. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, como que ficou aqui. Tá vendo? Olha. O ponto certinho, ó, pessoal. Só cai da espátula se eu chacoalhar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal, hein, galera? Deixar o seu like. Até a próxima.